Acho que nem dá, tá muito sol e nem dá mesmo Tem um ventinho insaborável A costumidade tá chorando Ah, não dá Tô pulsado Atenção voadores Atenção voadores, 3, 2, 1, doa! Obrigado, Deus! Atenção voadores Olha o barulho, que legal Olha o barulho do vento, que legal Cadê o catapu rodando aí? Tá vendo? Me escutaram? Essa câmera aqui é ótima A bateria dela dura o dia inteiro Nossa, a buzina da catapu, mas na catapu não tá buzinando Tá, aí o cara falou em um bistecido Tá, aí o que o cara falou em um bistecido? Tchau